Olha, Fabio, acho que antes de mais nada a gente tem que falar o seguinte, já passamos da época de notas de repúdio, né, então quem tem poder de fato, né, de gerar um impacto, de gerar uma ação direta, nesse caso ação direta e imediata, é a Confederação Brasileira de Vôlei e o Cruzeiro, que passaram pano, desculpa, nesse inato momento, ficar fazendo nota de repúdio é passar pano. Então é o seguinte, eu posso dizer que a Confederação Brasileira de Vôlei e o Cruzeiro, ao não suspenderem um atleta, ao não baixarem uma punição, clubes de futebol punem por racismo, clubes de futebol punem por intolerância, já começaram a punir, estamos vendo que o vôlei está muito atrasado, e o vôlei que é acusado muitas vezes de ser, de propagar intolerância, né, de ter jogadores que propagam intolerância, então, aqui, o que? Reforçando esse estereótipo, infelizmente, passando pano, tanto a Confederação Brasileira de Vôlei quanto o Cruzeiro, para a atitude do seu atleta, né, cabe a AGU a ação na justiça, né, não cabe censura, cabe a ação na justiça, vai pedir, e aí a justiça decida com relação a isso, só que é uma situação, como eu falei, complicada, Fabiola, tem que haver punições, seja a pessoa, um político, de direita ou de esquerda, ele não pode estar sujeito a esse tipo de ação e de ameaça, porque isso, na prática, é uma ameaça.